Saudações Netwebáticas, vamos então a um pequeno challenge que nos dá 14 mil de experiência. Portanto, a nave do astronauta está de volta então à ilha. Ela aterrou num sítio que a nós já conhecemos. Portanto, aqui, T8, nesta zona assim, ela vai estar aqui nesta zona. Portanto, vamos lá encontrar a nave e ganhar apenas, não só, 14 mil pontos de experiência. Aqui está a nave dele, que está aqui em baixo. Deve haver mais pessoal fazer o desafio. É só ir ter com a nave. E agora tem uma animação à volta. Portanto, o mapa é o D8, que fica exatamente ali. Nós basta ter com a nave. Aí está. 14 mil pontos de experiência. De uma forma muito fácil. E que dá então para levar um boost à nossa personagem. O resto. Não é nada, não é? Ele está a preparar-se para levantar novamente de voo. Foi em direção que eu li aquela de pernas. Acá vai ter um acidente ou assim. Pronto. Mas aqui é a nave. Já tínhamos resgatado antes. E agora está disponível para resgatar novamente. 14 mil pontos de experiência. Muito fáceis pessoal. Tchau. Tchau.